Olá! Oi, meus amores. Aqui, são servidos. Deu molinho. São. Então vamos lá, sequer com um foquinho, do que com garfo. Não tirei o molho já. Já, mas já ficou sem o molho. Já tem, já não tenho o molho. Não é? Estava a sair de fabrico? Estava. É que não sabemos quando estaremos cá. Outra vez, não é? Está mesmo bonita a foto. Com muito cheiro. Pronto, estou mais velha. Verdade. A mais velha é uma pessoa, fica logo. A partir do dia, a partir do dia em que fizeste, agora vai outro ano, não é? Começar. Eu como-se a fotografia, ó pai. Come. Eu como. Eu pensei que isso não é de comer. Isto é frico? É gelatina, não é? Não, isto é hóstia. É hóstia. É hóstia. Eu estou a comer. É bom? Era o que nós dábamos ao sono. Ah, amor. Hum. Fecha panzada. Hum? Pode ser ozinho. Dozinho. Não sei o que eu disse. O que é que eu disse? Pode ter fotografia? Uhum. E eles custam vinte e tal? Ah, meus amores. Mas também vi que o rapaz disse que eram igual ao que foi com a foto dos três. E eu não. Agora quero com a foto de tortilha. Só sou eu na foto. Sem um bairro. Não, não ficou lá na Moutra uma fotografia. Carmo que não tinha fabricó, ver que era fabricó ali, que era lá debaixo. É? Não tinha fabricó ali. E eles sigam, não faz fabricó. Está a fotografia, está no Carmo Bid, na Moutra. É? A onde? Eu encomendei-te a água e o salto lá também, mas eu pedi para me fazer ainda daqui. Hum. Porque aqui eu sei que o bairro tinha a fotografia lá... Tinha que ir lá a levar a fotografia pessoalmente. Mas eu mandei por e-mail. Eu gostava muito. Intervou-se por 10 anos. Não posso atirar. As águas do oceano não se separam. Está com esse samba e a copa. Os seus olhos. Olha o olfato, mas estou a comer. Estou a doação. A fechar os olhos. Não beijas. Não beijas, mulher. Não beijas que estou aqui a comer. O bolo. Como é que se vai levar ao mesmo? Aí ele vai vir cá. Estou a doação de um bairro. Ah, não lembro. Sabes se o senhor não quiser ir? Sabes se o senhor não quiser ir? Não é. A hora que ele chega. Assim, faça assim. Eu não quero mais ficar com vocês. Não diga assim, faça assim. Fica para vocês e o resto é para eles. Foi nesse contexto que eu comprei. Tem esse contexto. Olha, se quer a parte é para eles. Para eles. Chega, olha. Chega. Ainda vou comer mais um bocadinho. Eu não consigo. Nesta parte. Ficar misto. Não comes? Nesta parte eu sou gulosinha. Gulosa. 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 Ova. 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 Ambi. Essa parte aí de cima. Meus amores. Tchau. Até sempre. Que Deus abençoe a todos. Pai de Deus, meus irmãos. Deus abençoe. mas...